Eu chamei a menina aqui de Fernanda, né? E ela descobriu o Ho'oponopono quando ela manifestou um câncer. E ela estava se tratando separada, com duas filhas, e não se sentia acolhida por elas. Aliás, olha que situação barra pesada essa moça passou. As filhas brigavam com ela, porque ela estava doente. Daí alguém está me assistindo aí e fala, nossa, né? Que filhas ingratas. Não é assim, tá gente? Deixa eu explicar para vocês. Que muitas vezes, quando alguém manifesta uma doença, o parceiro ou o filho ou alguém da família briga com o doente. É muito mais comum do que você possa imaginar de fora. É verdade. A gente olhando de fora, acho que está tudo errado. Que é lógico que essas duas meninas deveriam acolher a mãe. Mas elas tinham raiva da mãe estar doente. Por quê? Porque elas vislumbravam a possibilidade dessa mãe morrer e elas sobraram sem a mãe. Olha o pensamento humano como é difícil. Mas é comum, tá? Então eu ali, no meu ouvidinho de terapeuta de 25 anos treinado, eu não fiquei criticando as meninas que brigavam com a mãe, tá? Mas, voltando à história original, ela não tinha um namorado. Então era tudo muito triste. Porém, a doença, olha como são as coisas que a gente tem que pensar. Ela trouxe uma força muito grande pra essa moça olhar pra coisas que estavam erradas na vida dela. Ela começou um processo, né? E aí ela ainda era, assim, muito imatura. Então ela começou a fazer o roupo no pono pra arrumar um namorado. Porque ela achava que toda aquela bagunça da vida dela, inclusive o câncer, né? Que era uma doença séria, ela tinha que fazer pra arrumar um namorado. Vamos dizer que ela arrumasse esse namorado, viesse alguém na vida dela. O cara não ia solucionar o relacionamento perturbado que ela tinha com as filhas. O cara não ia resolver a condição que trouxe a manifestação desse câncer. E talvez uma pessoa, numa hora que você tá tão doente, o que você também tem pra oferecer pra aquela pessoa? E o cara, nossa, que cabeça boa que essa pessoa teria que ter pra ser um namorado de alguém que tá doente, sofrendo, né? Porque nem tem intimidade com você pra você passar mal. Olha que coisa difícil. Aí o roupo no pono não deu certo, porque o que que ela... Ela tinha que fazer um ajuste desse momento dela. O namorado, naquele caso, era um atalho para a falta do amor. Como ela não se sentia amada, era assim, alguém vai me amar. Daí quando ela me encontrou, eu comecei a ensiná-la. Falei, não, meu amor, você vai fazer roupo no pono pra você se amar. Se ame, se acolha. Não é pra você arrumar alguém, é pra você arrumar esse alguém que é você. Arrumar alguém interno, se perdoar por ter ficado doente. Daí eu comecei a trazer o roupo no pono profundo. O roupo no pono realmente transformador. Porque ela tava no blá, blá, blá do roupo no pono. Não na consciência. Falei, não, calma, não é assim, ó. Você vai fazer pra você se amar. Pra você cuidar de você. Pra você se perdoar por você ter estado doente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto